Tem uma chance de ter Crossplay, PlaySync, Xbox Series X e PC? Acho que não, mas deveria ter, né? Talvez não com PC, porque acho que o jogo talvez não tenha balanceamento pra isso, mas eu acho que o Cross... Já tá rolando o Cross entre Play e PC e Play e Xbox, não tá? Ou eu tô muito louco? Porque eu acho que não é o jogo. Os caras não vão querer meter um A em Assist suficiente pra compensar o mouse e teclado, entendeu? Eu acho que não dá pra... Eu acho que não dá pra rolar esse balanceamento, não. E aí vai ser frustrante pra geral, tá ligado? Salve! Vamos, filho? Vamos! Melhor agora. Aí sim. Tá de PC e Stadia. Ou seja, PC e os dois donos de Stadia do mundo. O Carlos Stadia, que é o criador do Stadia. E o Rodrigo Stadia, filho do Carlos Stadia, criador do Stadia. Pô, mas é aquilo. É engraçado que... Né, esse negócio lá. O Rainbow, acho que ele sempre foi um jogo que prometeu demais, né? Era um jogo com muito potencial. E a gente ficou tanto contando com esse potencial, que a gente não se ligou que o jogo já era gigantesco, já era irado e tudo mais, né? Então hoje a gente tá meio que pagando a conta por isso, tá ligado? Por esse período que a gente não percebeu que ele já era incrível. E aí, tipo, o bagulho meio que... Nessa promessa, nunca chegou em lugar nenhum. Enfim. Mas eu acho um jogo excelente ainda. Eu acho um FPS único. E acho que tem como melhorar sim, melhorar bastante ainda, mas... Nos próximos anos. Eu acredito que em 2022, talvez as coisas consigam melhorar um pouquinho, tá ligado? Que? Os caras tão pegando o container! Não dava, mano. Eu acho que o problema do Rainbow... O problema e o acerto. O Rainbow Six sempre focou em cenário competitivo. Sempre focou no eSports, tá ligado? E por que eu digo é o erro e o acerto? É o erro porque... Eu acho que você não podia ter aberto mão de deixar o jogo sempre acessível, sempre legal, sempre divertido pro público geral, tá ligado? E é um acerto porque o cenário competitivo do Rainbow Six, ele é simplesmente insano. Ele é muito legal. Quem acompanha o cenário competitivo, às vezes, é mais apaixonado pelo cenário competitivo do jogo do que pelo... Jogo. Então eu acho que é isso, tá ligado? Eu acredito viamente na excelência desse jogo. Eu acho que é um negócio que é bom para um caralho. Mas eu acho que, infelizmente, alguns caminhos foram deixados de lado da maneira errada, entendeu? E outros focados de maneira correta. É isso, né, chat? Todo jogo erra, todo jogo acerta. Eu tava falando, esses dias eu tava refletindo, mano. Eu tô alguns dias refletindo fervorosamente o que eu acho que poderia, tipo, dar um boom no Rainbow Six, assim, fazer o jogo bombar o rolê. E eu tive uma ideia muito louca. E talvez muitos de vocês discordem. Ai, não pode acabar esse monitor, como eu sou bom. Mas tudo bem, falarei mesmo assim. Eu acho que a discordância faz parte do processo. Mas posso dizer, assim, se eu fosse o Carlos Rainbow Six, o dono do Rainbow Six do mundo, eu meteria nesse jogo cinco mapas novos. Ah, porreco. Foda-se, arrancava todos os mapas. Ah, mas pro competitivo, meu irmão, os caras fazem mapa privado no competitivo e colocam os mapas, separa lá. Eu pro jogo, pra vida do jogo. Cinco mapas novos. Papo reto, tá? Caralho, que problema. Cinco mapas. Sabe que nem COD faz? COD lança de novo, Fortnite muda o mapa completamente. Cinco mapas novos pro jogo. Pum. Casual e ranked, os cinco mapas igual. Ah, mas meu Deus... Mano, e aí deixa os mapas que já existem lá no privado, pra galera no privado se achar. Fazer a partida. Ah, quero jogar FPL. Porra, os caras colocam os mapas de rotação. Entendeu? Cinco mapas novos, mano. Meti esse loucaço. Revende a porra do jogo. Foda-se, revende. Rainbow Six, Rainbow Seven Seeds. Não, pode deixar os amuletos. Esses bagulho não. Visual, acho que tem que deixar tudo. Caralho, acabou que bosta. Então, a primeira coisa, pá. Cinco mapas novos. Caralho, pra gente ter aquele, sabe aquela sensação de, mano, descobrir o mapa? Você entra no mapa e, mano, você quer descobrir o pixel, o alçapão, o movimentação. Mano, e quando é um mapa por vez, que nem você não vai lançar dois mapas, eu já acho que vai ser bom pra caralho. É muito rápido, mano. Dá uma semana, a galera desmembrou o mapa inteiro e tal. Então, mano, cinco mapas novos. A galera ia ter que, mano, ralar pra encontrar um meta. Pô, eu acho que ia ser do caralho. Dizem que vai ter dois mapas novos ano que vem, né? Usosamente. Então, assim, mano, esse é o ponto, cinco mapas novos, mano. Esse jogo ia renovar, velho. Cinco mapas novos ia ser do caralho. E aí, como tem muito operador, e eu acho que o excesso de operadores é um problema no Rainbow Six, eu faria o jogo ter, tipo, operações. Como assim? Porra, mano, ó. Eu não sei, eu acho que seria um jeito legal de fazer isso. Ah, mano, lançou cinco mapas novos. Lançou o mapa América do Sul, mapa não sei o que, né, né? Aí, beleza, você buscou. Aí caiu, mapa América do Sul, operação Águia 2, tá ligado? E no Águia 2, tem só, tipo, dois operadores que fazem trap, dois operadores com intel, dois operadores com arma forte. Tipo, porque, mano, qual que é o problema? O cara começa a jogar Rainbow Six hoje, tá ligado? Aí ele quebra a porta. Aí ele entra. Caralho, quebrei uma porta e entrei. A hora que ele entra por essa porta, um negócio na cabeça dele faz assim. Pi, 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 para os caras saberem onde ele tá. Aí o bagulho da meluza começa. Aí, caralho, aí já tem um pi, pi, pi. Aí ele dá um passo para recuar e ele pisa no espinho. Aí vem o que, pum, mano, muito, tá ligado? Então eu meteria cinco mapas novos e daria um jeito de regular o número de jogador frustrante no game. De operador frustrante. Caralho, mano, não precisa. Eu acho, sei lá. E aí eu tentaria dar um jeito disso aí. Tipo, separa em trapper, em intel, em ataque rápido, tá ligado? Que, mano, beleza, mano. Os caras querem rushar, querem fazer um rush de cinco bonecos. Mano, mas não tem cinco bonecos com três de speed, entendeu? Ó, aqui, ó. Um espinho. O cara vai entrar e vai trombar o espinho, hein? Aí, ó, tem o dock ali que se levanta. Entendeu? Então, na minha humilde opinião de quem não entende porra nenhuma. Agora, eu acho também que a questão de... Aí, pô, um jeito que eu acho que funcionaria é operações. Porque ainda conversariam com a temática do jogo. Porra, então, qual a operação que vai ser no mapa avião... Ah, vai ser a operação águia agora nessa gameplay, hein, pessoal? O que isso quer dizer? Porra, a operação águia quer dizer que vai só jogar operadores Europa e... É, operadores... Jogadores não, né? É... Personagem Europa e personagem América, tá ligado? Sei lá. E, porra, e sei lá, porque mantém muito operador, tá ligado? E o problema dos muito... O único problema dos muito operadores é que... Ah, deitou, né? Não, é só a outra arma que atravessa. O único problema dos muitos operadores, na minha opinião, é só que, tipo, você cria uma curva de aprendizado pro jogo que fica meio que muito difícil de alcançar, tá ligado? Porra, fora que, mano, tem uma galera que tem uma versão do jogo, o chat. Alguns de vocês aí do chat, provavelmente. Tipo assim, que cada operador custa, tipo, 20 mil, 25 mil de Renown, tá ligado? Mano, os mogos tem que jogar, tipo, 40 partidas pra comprar o boneco. Enfim, mano. E aí, tipo... Hoje, eu acho que não é a vibe que o R6 tinha que ter, tá ligado? Mas já foi. Ó, ali, ó. Ó, outro. Olha, mano, que bagulho insuportável. Tomei. Tomei, tomei merecido. Ah, mas eu não ia poder pegar os bonecos que eu queria. Eu acho que isso ia obrigar as pessoas a criar novas maneiras de jogar, entendeu? Eu acho que isso... Tipo assim, é por isso que eu acho que isso seria um refresh no jogo, mano. E não tira a experiência de quem manja. Caralho, se eu manjo do jogo, eu sei o que todos os bonecos fazem. Mas, mano, agora pro maluco novo que não sabe o que os bonecos fazem, ele vai ter uma... Uma segunda chance de aprender o Rainbow Six, tá ligado? E, tipo, eu acho que isso, número um, traria novos jogadores. Número dois, daria uma refrescada nos jogadores antigos. Então, mano, todo mundo ia, tipo, ter um motivo pra reaprender a jogar Rainbow Six. Eu acho que isso é gostoso pra caralho. A gente tá vendo isso no Battlefield, mano, tá ligado? Mas, de novo, né? Isso se eu fosse João Ubisoft Rainbow Six. Que definiria alguma coisa. Como não sou, só toço. E o programa com cheat? Mano, não tem segredo aí. É anti-cheat, né? 2022 agora vai ter, por exemplo, TDM, vai entrar... Vai entrar dois mapas novos, vão ser quatro novos operadores. Mas eu acho que o jogo, quando, mano, é muito rápido pra desmiuçar o conteúdo novo, tá ligado? E aí eu acho, tipo, que é um negócio da fórmula do COD, que a galera reclama muito, mas que no final das contas é aquilo. Tipo, todo ano os caras tão lá. Pô, qual os mapas desse ano? Aí os caras anunciam um remake. Caralho, remake do mapa tá anunciando hoje. Remake do mapa não sei o quê. Pô, aí, caralho, todo mundo lê o mapa novo. Que foda. Pô, e a gente fica aqui, mano. Caralho, não. Agora, remake na favela. Pô, vamos ver como é que fica a favela. Caralho, que é uma bosta a favela. A gente sabe, mano, que eles não vão mais mexer em favela. O mapa está uma bosta, ele vai ficar uma bosta pra sempre. Pô, aí é foda, né, mano? Não, não, não. Ah, você fala, caralho, é aí. O que é que vão fazer por nada? Acabou, é isso. A favela agora vai ser daquele jeito para sempre. Não, mas a favela... Não, não tem favela antiga. Abraço, esquece. Não, não, não tem também. Esquece, mano. É isso. Tem que aceitar, acabou. É isso. Caralho, pra quê, velho? Caralho, por que que os caras fizeram isso, mano? Paulo, eu vou tentar te salvar, Paulo. Aí, boa, caralho. Calma, Paulo, calma, Paulo. Ai, o boneco levanta, desgraça. E é aquilo, né, chat? Eu não preciso nem dizer pra vocês que eu sou uma pessoa que eu torço muito pro sucesso desse game. Porque, porra, além de gostar muito, é um jogo que, caralho, que eu tenho uma história, né, mano? Que eu tenho um conteúdo, porra. Enfim, mano, eu gostaria muito do sucesso do game. Muito além de qualquer outra coisa, tá ligado? Pô, já me diverti muito com esse jogo, mano. Tenho muito trabalho com essa porra, mano. E aí, filho, vamos? O que a gente vai ter que fazer nessa porra? Tem um ali, eu não sei se tem um cara ali, mano. Só isso tá foda. Toma um airjabsasso. Ele tava deitado na direita, no fundo do corredor. Enfim, mano, meus dois centavos foram dados ao longo de duas partidas. Posso estar completamente equivocado? Posso. Mas eu quero o bem desse jogo. Eu acredito que seria um bagulho, porra, que ia dar uma refrescada no game, tá ligado?